Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estande aqui do Startups, espero que vocês estejam aproveitando muito o que é o Startups Summit e hoje eu estou aqui com dois convidados muito incríveis para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre imprensa, sobre jornalismo, sobre como colocar aí as nossas Startups para o mundo inteiro ver. Se vocês não me conhecem, eu sou Ana Flávia, eu sou do time de comunicação e marketing aqui da Startups e eu tenho dois convidados muito incríveis para falar comigo hoje. Um deles é o Gustavo Brigato, que está aí há mais de 15 anos trabalhando com jornalismo, cobrindo inovação, já esteve aí aprendido valor econômico e agora tem o seu próprio portal para contar um pouco mais para a gente aqui também e o Bruno Pinheiro, que acho que vocês também já conhecem, que é da Piara Comunicação, assessoria de imprensa. E, Bruno, há quantos anos? A Piara tem sete anos, mas eu sou assessor de imprensa há 15. É, o Bruno já, ó. Muito carnaval. A foto de cabelo não deixa disfarçado. Sete anos, então, cobrindo aí também, focada em Startups, em inovação, estamos super experientes com isso, trabalhando aqui junto para ver Startups há muito tempo, então, o nosso bate-papo hoje é um pouquinho sobre isso. E aí, vou deixar vocês também, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho mais, Gustavo, contar aí um pouquinho, fiquem à vontade. É, legal. Bruno, quer começar, você quer? Não, você tem preferência, cara. Você está com novidade boa, tem que anunciar antes. Beleza, obrigado pela gentileza. Obrigado, pessoal. Obrigado quem está acompanhando aí. Obrigado pelo convite, Ana Flávia. Bom, como você disse, fiquei muito tempo, fiquei 12 anos, quase 12 anos no valor, 11 anos e 8 meses. E, mais recentemente, nos últimos, sei lá, últimos 5 anos, vim acompanhando mais de perto. Quer dizer, sempre acompanhei Startups, né? Mas eram ainda empresas pequenas de tecnologia, né? Eram pequenos desenvolvedores de sortos, pequenas empresas de tecnologia lá atrás. Não era startup, não tinha ido buzz, né? Mas aí, depois, quando o movimento foi ganhando força e tal, acompanhei mais esse mundo das startups, do venture capital. E ficou aquela vontade de cobrir mais de perto, me dedicar mais. E aí, no meio da pandemia, tomei a decisão de dar esse passo e me lançar nessa aventura e virar fundador, que nem os fundadores que eu tenho falado nos últimos anos, né? Acho que me contaminou um pouco ter contato com esse mundo e tá bem divertido. Lancei o startup.com.br no fim de julho e tá divertido, tá legal. Tá acontecendo muita coisa, tá muito mais puxado do que eu imaginei que ia ser. Mas tá bem legal, tá bem legal. Sou eu, minha vez. Tá lá, Bruno. Boa. Então, obrigado, Aninha, pelo convite. Obrigado, a BS, pelo convite. Mais um ano, né? A gente, da Piara, é assessoria de imprensa da BS Startup, mas é assessoria de imprensa também no Case, além de ser mantenedor da BS, além de ser parceiro, então, a gente tá dividindo o sonho com a BS desde o começo. Então, pra gente, é uma honra e não é convite, é intimação, então tem que participar, não tem conversa. É bom trocar ideia com quem convive no nosso meio há muito tempo. O Gustavo, como você já vira, a gente já se fala há muito tempo, né? Eu sou macaco velho, então já tô vendo tal, às vezes, em 2005, no mercado de startups desde 2009. Quantas e quantas vezes eu tentei com o Gustavo emplaçar algum, inclusive? Algumas eu consegui, a maioria das vezes não, porque é ótimo isso. Isso quer dizer que o critério dele é bem, é bem rígido, que pra gente não é ele. Ah, jornalista, é muito legal. É, tem que ser, tem que ser. E a gente, aqui na Piara, nós vamos completar agora em 2021, oito anos de operação. A gente tem hoje 62 clientes. Nós somos assessoria de imprensa, além da BS Startups, mas de empresas como a Sambatec, como a Vult, como a Liga Ventures, como a Sambatec, eu já falei, a Liga Ventures, a Bossa Nova e outras mais cinquenta e poucas marcas. Mas, nesse período, a gente já ajudou a lançar e já ajudou a divulgar mais de 200 startups, o que dá pra gente hoje o título de especializada no mercado de inovação, no mercado de startups, no mercado de empreendedorismo. Mas é isso. Bom, ou seja, estamos com os especialistas aqui, pra gente tirar todas as suas dúvidas, então aproveitem, assistam bastante esse conteúdo. E aproveita, deu um gancho do que o Gustavo, você comentou, e que no começo, né, eram pequenas startups, pequenas empresas, havia muito, eu lembro que a gente tinha muito a preocupação de explicar o que era startup pra empresa, né, a gente tinha muito esse momento. E eu não sei, tenho sentido muito um amadurecimento nesses últimos anos de imprensa relacionado a isso. Acho que, pelo menos, até dos jornalistas que vêm procurar ver startups pra conteúdo, já estão mais amadurecidos, já estão buscando saber sobre unicórnios, já querem dados de mercado, já querem saber mais sobre isso. Vocês também sentem que teve esse amadurecimento de imprensa? Hoje, o Gustavo tá mais desenvolvido nesse assunto? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o assunto tá mais, tá mais em voga, as pessoas entendem mais, você já tem gerações, né, formadas de empreendedores, de fundos. Então, você já tem um entendimento maior, um entendimento melhor do que é uma startup, o que é um investimento, quais são as dores e quais são as oportunidades. Então, até um pouco por isso que vem o meu projeto dos startups, que é um pouco, poxa, todo mundo, acho que tá no ecossistema aí, que conhece, sempre ficou com aquela de, ah, por que o TechCrunch não vem pro Brasil? Por que não tem um TechCrunch brasileiro, né? Sempre, a gente sempre ouviu isso. E, cara, acho que até, sei lá, um, dois anos atrás, não tinha porque não tinha. Não tinha o quê? Não tinha assunto. Não tinha o quê você falar. Pô, imagina se tivesse o TechCrunch no Brasil em 2008, 2007. Você ia falar de quem? Do Buscapé, do Flores Online, Juliana Flores e da Spring Wireless, que era um dos grandes cases ali naquele momento, né? Você não ia falar de nada. Hoje, você tem 13 mil, pelo menos 13 mil opções aí pra 13, 14 mil, depende do número, né, pra falar. Então, você tem consistência, você tem não só os fundadores, não só as startups, mas você tem os fundos de Venture Capital, você tem os bancos querendo olhar, você tem aceleradora, sei lá, você tem empresa querendo investir, investindo bastante. Então, assim, você tem um ecossistema, né? Agora você tem assunto, você tem substrato. E eu acho que é isso mesmo que tá acontecendo. Ainda tem coisas a amadurecer, ainda tem... Eu, pelo menos, acho que precisa de uma coisa mais de transparência. Tem que falar, tem que falar, tem que falar valor de rodada, participação de fundos. O fundo tem que falar qual que é o retorno dos acionistas, assim. Ainda tem coisas a melhorar, mas a gente já evoluiu bastante. Eu acho que agora a gente tem um mercado de verdade pra falar. Como é bom ver um jornalista falando tudo que a gente fala pro nosso cliente, que eu tenho que falar pra ele, falar, olha, tem que abrir o valor do aporte, tem que abrir o valuation, tem que dar algum número pra ele trabalhar. Mas isso mostra, como o Gustavo falou, que, de fato, é um amadurecimento da mídia com relação à imprensa. Eu me lembro que eu comecei o trabalho de assessoria pra startups em 2009. Eu fui o primeiro assessor de imprensa de uma empresa que muita gente considera a primeira startup no modelo de garagem aqui do Brasil, que é a Bubox. Isso foi lá em 2009. E eu lembro de ligar pros jornalistas e falar, pô, eu quero te apresentar uma startup. E os caras falaram o que é uma startup. E aí eu tinha que... Aí eu sentia a dificuldade de, antes de vender a pauta da empresa, ter que explicar o que era uma startup. E isso durou mais ou menos de 2009 até 2011, 2012. Três, quatro anos com a imprensa ainda entendendo, começando a engatinhar. A partir dali a coisa engrenou e ganhou uma maturação, uma compreensão muito boa nisso. E aí entra, acho que, o papel fundamental da base startups nesse ponto. Quando a gente começou o trabalho com a BS em 2013, a ideia era que, em dois anos, a gente virasse o fluxo de procura, de deixar de ser 100% procurando a mídia para ser procurado. Porque isso é quando uma entidade se torna farol de mercado. E isso, para a gente, era importante. Então, nós ficamos quase dois anos, até 2015, pautando a mídia sobre coisas que são elementares do ponto de vista do ecossistema. O que é uma startup? O que é um fundo de investimento? O que é uma rodada série A? O que é uma rodada série B? O que é um investimento, um anjo? O que é um seed investment? O que é um acelerador? O que é uma incubadora? E hoje, o conhecimento que se tem é muito mais amplo. A gente quase não vê, acho que eu diria que é menos de 1% das pautas que chegam até a BS, para a BS participar, são essas de educação, de tentar disseminar conhecimento. E eu fico muito feliz, de verdade, da gente ter um startups.com.br hoje. E não é porque o Gustavo está aqui, e não é porque ele que fez. E eu falo de verdade, porque eu acho que nós temos hoje a necessidade de ter uma mídia especializada, além do que a gente já está de mídia prestando atenção. Nós precisamos de gente que olhe para o mercado de startups e entenda a magnitude e a robustez que isso tem, de fato. Eu ainda sinto que as startups estão no backstage do conhecimento de público geral. E eu posso dar um exemplo muito básico. Em sete anos, desde 2013, em sete anos que a gente trabalha no KBS, a gente tenta todos os meses, nós conseguimos sair uma vez no principal telejornal do país. E olha que a gente tenta todos os meses. Então, assim, ainda é pouco atraente para a mídia mainstream, para a mídia pouco especializada, e eu acho que essa é a função de uma assessoria de imprensa, levar o conhecimento para tudo. Mas a chegada do startups.com.br é um ponto muito interessante para começar a chamar a atenção da mídia mainstream, para falar, opa, espera aí, se a gente tem uma mídia forte, segmentada, se o jornalista do Port e do Gustavo fez esse projeto, é porque o negócio a gente precisa prestar atenção. Por isso é que eu acho que é um marco relevante. Exatamente. É, porque existe o mercado, né? Então, acho que toda vez que aparece alguma coisa especializada, alguém olha para um nicho, no meu caso aqui, as startups, mas toda vez que alguém olha para um nicho e fala, olha, vou trabalhar nesse nicho, é porque, poxa, tem coisa aí, né? Então, é bem o que a gente está comentando aqui. Agora a coisa vai. Ainda tem um encantamento, digamos assim, né? Coisas startups, ah, cuti-cuti, que legal, aqueles menininhos, ah, aquele povo da internet, sabe? Aquele jovenzinho. Ainda tem um encantamento, assim, ainda tem uma aura mística sobre o assunto. Mas eu acho que isso aos poucos também está caindo e as pessoas estão percebendo que, bicho, isso aqui é legal, é bonitinho, mas é negócio, é gente trabalhando, é gente fazendo coisa legal e até a pandemia mostrou. Olha só, aquele aplicativozinho está salvando a tua vida, cara. Você está pedindo comida, você está fazendo as entregas. O mundo não parou por conta do aplicativozinho ali que aquele jovenzinho desenvolveu, sabe? Não é qualquer coisa. Eu falo que se você perguntar para um cara no interior de um estado que, fora dos grandes centros, ele sabe como é startup, ele vai falar que não. Agora, se você perguntar se ele conhece o iFood, ele vai falar que sim. Se ele já ouviu falar no Uber, ele vai falar que sim. Então, assim, ele sabe, ele usa, ele convive, mas não sabe qual é o conhecimento. E isso não é uma crítica. Eu acho que isso faz parte de um amadurecimento de mercado, né? Uma mudança de padrão de consumo de sociedade, uma mudança de padrão de consumo da família como um todo, do consumidor, e isso tem reflexo na imprensa. Em última análise, isso se reflete na imprensa. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Pelo menos a análise positiva é essa. Nós estamos no caminho certo. Só complementando isso aí que você falou, eu lembro, sei lá, uns anos, não lembro quanto tempo atrás, uma empresa de pesquisa dessa falando sobre o uso de celular e tal, e era engraçado que era bem isso. Uma pergunta que eles faziam. Você tem smartphone? O cara falava, não, eu tenho um Android. Então, quer dizer... É bem isso aí. É bem isso aí. Eu não tenho smartphone, eu tenho um Android. Não sei o que é isso. A função é mais importante do que a definição ali do que é o negócio. O dono de restaurante, por exemplo, de uma pizzaria, que nessa pandemia teve que mudar, por exemplo, a forma de entrega, você vai virar para ele e falar assim, cara, você não sabe com uma startup? Não, mas ele usa uma startup para gerenciar as entregas, uma startup para vender as pizzas, uma startup para falar com a contabilidade, e ele não sabe o que é isso. Então, assim, é por isso que eu ainda tenho a sensação de que o mercado de startups, ele ainda não chegou na frente do palco para o grande público. Ainda existe um conhecimento muito segmentado, mas isso também faz parte de um aprendizado natural, de conhecimento empírico da sociedade como um todo. E acho que é um trabalho todo que a gente faz muito, né, de tirar essa coisa muito genérica do que é startup, e até de termos. Eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente tem muitos termos em inglês, muita coisa, né, do que é startup, CEO, CID, não sei o quê, e quando a gente vai para uma imprensa mais tradicional e vai falar com ela, a gente tem que ter um trabalho de traduzir, explicar o que é o pitch, como é que fala, e eu acho que isso é um pouco de maturidade, de aprendizado que a gente tem tido, e realmente startups e outras plataformas que são especializadas nisso, quebram essas barreiras e começam a conversar de uma maneira mais direta e simples com quem acompanha. E aí, até puxando esse gancho, então, já que nós estamos falando que o ambiente está favorável e que a mídia está cada vez mais falando sobre startups, sobre o que ela está falando, né? A gente tem muito, Gustavo, eu tenho muito, quando eu converso com outros empreendedores, e pode ser desde o estado de validação, quando eles ainda estão começando, até startups de entração, Ana, mas o que vira pauta? O que é release? Como é que eu transformo a minha informação em conteúdo e passo? E tem sempre essa dúvida, né? Do que é realmente as matérias que o imprensa está cobrindo? E aí, realmente, essa experiência do editor, o que chama atenção? São números? São dados? O que hoje está sendo coberto sobre startups? Sem dúvida, assim, jornalista quer contar história, né? Quer contar boas histórias. Então, o storytelling ali, a construção, a origem, o histórico dos fundadores e da empresa, sem dúvida, é um ponto importante. E acaba que, assim, você precisa de um, o que a gente chama de gancho, né? Você precisa de uma coisa forte para justificar, para fazer uma matéria. Então, acaba que, na maioria das vezes, o investimento, o aporte, ou o investimento que a empresa está fazendo, alguma coisa nesse sentido mais pontual, acaba sendo o gancho mais forte, porque você tem ali uma coisa para começar a contar uma história. Então, por exemplo, sei lá, a startup está recebendo um aporte, está recebendo um aporte de um fundo tal, 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 tal. Legal, pode ser interessante, aí volta o negócio da mídia tradicional e tal. Por exemplo, quando você vai para o valor, vai para o Estadão e tal, eles fazem de tudo. Descrevem de tudo, de política, de Brasil, de cotidiano e tal. Então, o espaço é disputado. O espaço ali do valor, das páginas do valor, mesmo do site, do tempo do repórter, é disputado com diversos outros assuntos. Então, por isso que acaba que o valor, o valor da rodada, o valor do aporte, o valor do investimento, acaba sendo o principal componente. Porque se há uma coisa de 1 milhão, 500 mil, e tem um projeto da Vale de 10 bilhões, tem um IPO de 3 bilhões, 3 bilhões chama muito mais atenção do que o 1 milhão. Mas aí volta aquela questão da mística e da disseminação da informação. Quando você tem gente fazendo um trabalho mais especializado, isso deixa de ser o principal foco. A grana ali, o aporte em si, o valor, deixa de ser o principal ponto, porque aí você pode contar a história do cara. Às vezes ele não quer falar o valor do aporte, mas tem uma história bacana, tem um contexto, sei lá, tem um fundo interessante, tem uma, sabe, tem um bastidor ali, uma coisa, uma historinha que você pode contar. Então, deixa de ser a única informação necessária. Mas é sempre bom, voltando àquele ponto que eu estava falando, por transparência e ajudar até o desenvolvimento do mercado. Eu acho que não necessário... As pessoas têm que perder. Eu acho que tem duas coisas que impactam nisso. O cara, às vezes, tem medo por segurança, de falar, ah, vão achar que eu estou rico, porque eu estou recebendo investimento. E tem a questão também de relevância. Ah, o meu investimento não é tão grande, vai parecer que eu sou pequeno e tal. Então, acho que tem que quebrar um pouco esses conceitos, porque isso ajuda o ecossistema a se desenvolver. Então, para o jornalista, eu acho que tem que tirar um pouco essa pecha de, ah, um milhão não vale, dois milhões não vale, tem que ser de cem milhões para cima. Mas isso ainda é uma informação importante. E contexto, cara, história, bastidor, sabe? Onde a coisa está inserida. Isso é uma coisa importante também. Sei lá, uma startup, uma health tech que está recebendo um aporte. Tá, legal. Ah, mas... E aí, como é que está esse mercado de health tech? Onde que esse cara está situado? Quem são os competidores? Entendeu? Dá um panorama completo. Porque as melhores fontes, as melhores pessoas para conversar, tem que ser uma via de mão dupla. Então, o jornalista ajuda escrevendo a matéria, mas a fonte também tem que ajudar o jornalista dando informação importante, dando informação relevante. Então, informações relevantes, como eu disse. Contexto, mercado, quem são os fundos, quem são os empreendedores, como é que está a competição, para onde está indo, de onde veio, para onde está indo. Então, é todo esse histórico ali, o pacote. Porque as melhores fontes, como eu estava dizendo, são os caras que ajudam, assim. O cara que te ajuda. O cara que te responde as coisas que você pergunta, mesmo evasivamente, às vezes. Mas o cara que, quando você precisa, o cara te atende, não te atende só quando ele quer falar. Isso é um ponto importante também. Eu sempre falo isso, cara. Relação com imprensa, com mídia, é relacionamento. Não é você ter um release hoje e amanhã você some e tal. Não. Cara, pede para o Bruno ligar para o Gustavo, apresenta a empresa, conversa uma vez, conversa duas. Daqui a três meses, porra, tem um aporte, tem uma novidade. Poxa, legal. Eu já conheço esse cara, esse fundador. Já peguei uma confiança, sei que ele entende das coisas, entendo o negócio da empresa. Beleza, vamos lá. Porque isso ajuda até nessa coisa que a gente estava falando no começo, de cultura, né? De explicar as coisas. Então, na hora que eu vou falar, ao invés de cair numa entrevista ali, de meia hora, do nada, de paraquedas, e perguntar para o cara só aquelas coisas óbvias, e como diz um colega, só existem três pautas no mundo, o resto é variação, ao invés de só perguntar aquelas perguntas básicas, eu falo, pô, uma vez a gente conversou, aquele dia a gente conversou sobre isso, sobre aquilo outro, ainda é assim, ou o que evoluiu, sabe? Você cria um histórico, cria um relacionamento. Porra, por que a Jessica Lessing faz um trabalho... Eu ia falar um palavrão... Faz um trabalho muito bom no The Information. Porque ali, porra, você tem um cara que cobre... Você tem um repórter que cobre Facebook, você tem um repórter que cobre Apple, você tem um repórter que cobre Google, sabe? O cara está ali conversando com as pessoas o dia inteiro, se relacionando só com os caras envolvidos naquele mundo da empresa. Daí você acha que a startup que vai lá e contrata o Bruno, ou qualquer outra assessoria, para fazer um job de um release, de um anúncio, o jornalista vai conseguir fazer uma história legal? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não, porque é uma coisa pontual. Então você tem que ir fazer devagarzinho lá, construir uma reputação até para o próprio fundador, para ele mesmo como empresário. Daqui a dois anos, se a empresa não dá certo, ele abre uma outra coisa, porra, você estava naquela outra, não deu certo, e agora o que você está tentando, sabe? Você ajuda a própria roda a girar. Eu vou pedir autorização aqui para pegar esse painel, eu vou passar em looping, vou ficar repetindo isso para os empreendedores, porque vocês estão ouvindo da boca de um jornalista, vocês não estão mais ouvindo da minha boca, quer dizer, eu não estou vendendo a minha sardinha, eu estou ouvindo da boca de um cara que ficou 12 anos no Valor Econômico, que hoje é fundador do próprio veículo de comunicação, dizendo exatamente o que a gente fala, e aí eu vou dividir o meu comentário em três, a primeira parte é, mais do que a gente sempre diz para os clientes, que aquilo que você acha que é divulgável, na maioria dos casos não é, e aquilo que você despreza como divulgável, na maioria dos casos é. Então assim, quem tem que exercer esse filtro, infelizmente, é a assessoria de imprensa. Então assim, desliga esse filtro e passa tudo para a assessoria, a gente sabe, a cabeça do jornalista, a gente sabe que tipo de informação passa ou não passa, qual é o contexto que é importante, que outras fontes complementam aquela história, como é que a gente entrega um material mais mastigado, mais pronto para o jornalista, para ele dar a visão dele da história, porque não existe publicação automática de press release, e as pessoas confundem demais, é importante a gente deixar claro, press release ele é uma ferramenta, ele não é a estratégia. O press release ele complementa as informações de uma venda de pauta que a gente já fez. Eu sou o cara que sou radicalmente contra o envio do press release seco, sabe, no estilo cold call. Eu não mando um press release, peço para o meu time não mandar um press release, para depois vender a pauta. Eu gosto de venda de pauta invertida, eu ligo para o jornalista e falo, te interessa a história? Interessa. Beleza, a gente manda a pauta, para o cara um press release para complementar a informação, né? Recebam uns 300, 400 e meias por dia, assim, é insano, é insano. É impossível um jornalista fazer a curadoria de 300 a 400 press release todos os dias, então, obviamente, ele vai se guiar pelo factual, e obviamente ele vai prestar atenção naquilo que, um, ou ele está esperando, ou dois, ele conhece. E se ele conhece, confia no assessor de imprensa, se já sabe que o assessor entende o jeito dele trabalhar, ah, o timing, você não vai ligar no fechamento, você não vai ligar, etc, etc. Aí, as chances de você ter um desenvolvimento é muito grande. Então, esse primeiro ponto do meu comentário é, a startup precisa compreender que, não é que você mudou a cor do site, vale uma matéria, você tem um novo feature no aplicativo, vale uma matéria, que você contratou um analista de marketing que sai lá na coluninha de carreira, é importante prestar atenção, e você só vai saber aquilo que a mídia cobre consumindo a mídia. Esse é o primeiro ponto. Se você não consumir a imprensa, você não tem parâmetro para você guiar a sua comunicação, seja com assessoria de imprensa, seja com especialista de comunicação que você tenha no seu time. Se você não lê jornal, se você não lê revista, se você não lê os portais, dificilmente vai ter parâmetro para dizer, olha, eu sei que a mídia cobre isso, eu vou sugerir, eu vou guiar para esse caminho. Então, esse primeiro ponto é de compreensão. O segundo ponto do meu comentário cai muito em ferramenta, e eu vou repetir aqui que o Press Lease, existe um entendimento equivocado da maioria das startups, que eu acho que é importante desmistificar, é que o Press Lease, ele não é a estratégia, ele é só um complemento. E a gente tem outras ferramentas. Então, eu prefiro, e tenho preferido cada vez mais, a sugestão de pauta do que o Press Lease. Porque é muito raro, hoje em dia, o Gustavo pode comprovar isso, reportagem sobre uma startup só. É impossível que você, quer dizer, impossível não, é improvável que uma reportagem cubra apenas uma startup. Tem que ser um fato relevante, tem que ser um aporte significativo, tem que ser uma venda, um êxito, uma parceria brutal, gigantesca. Mas é muito raro você colocar, você ter uma matéria hoje, institucional, que a gente chama. Porque a mídia também mudou, porque a mídia tem menos espaço, tem menos tempo de apuração. Então, sempre tem um encaixe de um, dois, três personagens, que a gente chama. Uma, duas, três startups. Então, é importante compreender isso, por isso que a gente trabalha muito mais, hoje em dia, com sugestão de pauta. Porque pega o factual, ou pega o contexto, sugere a pauta, e às vezes a gente até ajuda o jornalista a fazer pesquisa de campo. para a gente falar, tem outro player, tem esse e esse dado, essa associação soltou esse estudo, ou tem esse levantamento aqui dessa consultoria para te basear. Porque você, de fato, você está assessorando a imprensa. Então, não existe isso, eu quero fazer um press release. A estratégia de comunicação, e esse é o ponto, ela nunca vai passar por um envio de um press release único. A estratégia de comunicação, como o próprio Gustavo disse, graças a Deus, que eu estou falando, que eu vou pegar esse conteúdo e vou replicar em looping, ela é paulatina, ela é pouco a pouco. Por isso que o nosso, por exemplo, na Piara, meu contrato mínimo é de seis meses. Eu não faço jobs. Eu não acredito em construção de marca. Não, não dá. Como você faz, você constrói marca e um job, não tem jeito. É, não faz sentido. E aí, às vezes eu quero falar assim, pô, recebi um aporte significativo, eu quero um orçamento para fazer um press release. Eu falo, cara, desculpa, você está indo pelo caminho errado. Porque se você tem um aporte significativo, isso demanda, na maioria das vezes, uma exclusiva. Uma exclusiva hoje tem tomado entre 10 e 15 dias, desde a gestão da exclusiva até a publicação. Então, você precisa ter noção do time. E o terceiro e último ponto, só do meu comentário, que aí é corroborando a visão do Gustavo também, que é você compreender o cenário que a gente vive. não dá para o mundo estar se acabando em pandemia e você querer falar de uma outra coisa factual, linda, bela, maravilhosa. É importante compreender o que a mídia vive de fato, que a matéria-prima dos jornalistas é o fato, é o acontecimento. E que existe dentro do veículo, da mídia, seja ela qual for, seja o startup.com.br, seja o Estadão, o Jornal Nacional, ou qualquer que seja, uma prioridade do ponto de vista de fatos. Os fatos são mais importantes, eles se sobrepõem. É o que a gente chama no nosso meio, e aí vocês dois que são jornalistas podem confirmar, de pauta fria e pauta quente. Não dá para você querer competir com pauta quente oferecendo uma pauta fria. E isso impacta direto no entendimento de que o plano de comunicação é um plano de longo prazo. Puta, eu recebi um aporte, quero comunicar no meio da pandemia. Beleza, é um aporte de quem? Você vai abrir o aporte, você vai abrir o valuation, você vai falar, e aí cai tudo dentro do raciocínio do Gustavo, que tipo de informação você precisa compartilhar. Mas, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho que precisa ser feito cada vez mais, que é de aculturamento dos empreendedores. Eles precisam compreender isso para que a dinâmica de troca entre mídia e startup seja cada vez mais frequente. E aí eu vou dar um spoilerzinho aqui, quem quiser passar lá no estande da Piara, a gente está lançando aqui durante o case um e-book, a gente fez uma pesquisa com mais de 120 jornalistas do Brasil que cobrem startups, tecnologia, empreendedorismo, negócios. O Gustavo participou dessa pesquisa, mas é porque a gente rodou há mais de um ano, a gente terminou a análise de dados esse ano, e a gente extraiu ali quais as preferências dos jornalistas com relação às startups, como é a melhor forma de abordagem, por quem ele prefere ser abordado, esse tipo de coisa. Acho que depois a gente pode marcar um outro papo para falar sobre isso, mas o fundamental é entender, cara, vocês estão ouvindo um dos jornalistas mais respeitados do país, de startups, dizer que... Não, é você mesmo, você mesmo. E dizer que o envio de press release não funciona. Ponto. Esse é o princípio. Então, não confundam as coisas. Assessoria de imprensa, PR é um trabalho de longo prazo, não é algo pontual. Eu acho legal a gente complementar quando a gente fala de PR e quando a gente está falando do que é relacionar com a imprensa, qual o objetivo disso para a startup, que é reconhecimento, é um trabalho de branding para a sua marca que realmente exige um longo prazo. Não dá para você como startup querer necessariamente a venda ou a aplicação de cliente através de imprensa. Isso é um trabalho a longo prazo. Então, achei muito legal também esse comentário do Gustavo de você ter um relacionamento. Porque necessariamente a imprensa, por exemplo, nós como startup nos procuramos muito às vezes com ah, eu preciso de startups para fazer uma matéria. Às vezes como personagem, como complemento. Então, você se relacionar com o ecossistema já ajuda muito quando você está falando de imprensa. Está dentro do startup base, que é a nossa base de dados, onde muitas das informações a Camila, que é a nossa, que atende a gente lá dentro da PR, fica todo dia. Ela, Ana, tem um jornalista fazendo essa matéria. Normalmente, a gente usa muito o startup base como fonte de dados para trazer esse complemento. e é um trabalho. A gente tem muito, o Gustavo já fez vários encontros de relacionamento aqui com os nossos diretores aqui na B Startups, porque é isso, é uma conversa que não necessariamente vai virar uma matéria no dia seguinte, mas é você mostrar o seu trabalho, fazer os todos, e eu sempre, eu sei que o Bruno gosta disso, é reconhecimento, é você trazer confiança da sua empresa para o mercado. Então, existe muito uma diferença de o que é conteúdo interno da sua startup, pequenas coisas que às vezes um veículo nichado pode cobrir, ou às vezes você pode usar as suas redes sociais para divulgar, e o que você realmente vai trazer como matéria, né? Eu sempre penso nessa ideia de critérios de noticiabilidade, que é isso que o Bruno trouxe, que é muito isso, o que está sendo falado, o que realmente pode ser coberto ou não, e aí até eu tinha uma pergunta aqui do Bruno para ele contar quais são os erros que as startups mais cometem quando vai fazer falta, acho que você já comentou em alguns deles, de assuntos, mas aí vocês podem contar um pouquinho mais. E até, Gustavo, o que é matérias ou e-mails que você recebe de solicitação que não faz sentido, que não vale como cobertura de imprensa. Uma coisa que eu costumo falar também é, pô, você quer sair no exame, quer sair no startups, quer sair no valor, dá uma olhada, acompanha aquilo que o Bruno falou, reforçando aquilo que o Bruno falou, pensa assim, você já viu uma matéria dessa no valor? Já viu uma matéria dessa na exame, na folha? Não? Então, talvez essa sua pauta e a sua ideia não seja tão na linha do que eles fizeram. Já viu? Ah, legal, então beleza, então vamos ver. Então não dá para se perguntar, ah, quero sair no lugar tal sem saber ou você tem uma ideia do que aquele cara cobra, do que ele prefere, do que ele quer. Como jornalista estuda a fonte antes de entrevistados, também é importante a empresa entrevistar ou estudar o veículo antes de pensar em falar, antes de conversar, né? Exatamente para não ter esse problema de chegar para fazer uma sugestão que não tem nada a ver com o perfil, com o momento. Momento é mais complicado, né? Porque assim, você vê que todo momento vai estar complicado, então é difícil falar ou essa semana está ruim, semana que vem está ruim. Não, cara, está ruim do tempo inteiro, tem menos gente nas redações, tem muita coisa acontecendo, então é difícil. Mas sei lá, assim, é porque também nada está escrito na pedra, por exemplo, no Valor, eu sempre conto esse caso que eu acho muito emblemático. A gente já não falava de lançamento de produto, de coisas pontuais de empresas. Não sei que fosse um lançamento de um Windows, que aí é uma, sei lá, na época que a Microsoft ainda lançava o Windows, mas de um lançamento de uma coisa muito transformacional para a empresa. Então, olha lá, essa história que eu sempre conto, é uma matéria da HP que eu escrevi sobre o lançamento de uma nova linha de impressoras. Valor falando de nova linha de impressoras da HP, então eu vou ter que escrever da Xerox, eu vou ter que escrever da Lexmark, já era, mas por que que eu escrevi essa história? Porque um tempo antes, sei lá, algumas semanas antes, eu tinha ido no Tecnopuc visitar o centro de pesquisa da HP, isso naquela época lá do Mário Ancelone ainda, quando a HP ainda era a HP. E lá eles comentaram alguma coisa de um grupo desenvolvendo uma tecnologia de impressão em nuvem. o grupo lá de investimento da HP fazendo esse desenvolvimento participando de um projeto total, total. Passou algumas semanas e eles vieram com o lançamento de uma nova linha de impressoras com tecnologia de cloud printing, tipo impressão em nuvem, que estava começando esse movimento e chegando nessa tecnologia. Aí eu liguei com o CRE, está vendo a coisa do relacionamento, das coisas acontecendo? Eu falei, mas espera aí, essa tecnologia de cloud printing da impressora. Vocês falaram disso lá no Tecnopuk. Tem alguma coisa a ver? E tinha. A parte da tecnologia que estava sendo embarcada nas impressoras tinha sido desenvolvida no Tecnopuk. Então tinha DNA brasileiro nesse produto que estava sendo lançado globalmente. Pô, e ficou uma matéria super legal, assim, falando, ó, impressoras com DNA brasileiro, sei lá, agora eu não lembro como é que era a história, mas, enfim, o Valor fez uma matéria sobre o lançamento de impressora da HP por que tinha desenvolvimento brasileiro, tinha participação de brasileiros. Eu contei um pouquinho da história, do projeto, tal, tal, tal. Então, assim, quando eu digo que nada está escrito em pedra, dá para falar sobre o lançamento de um produto no Valor, mas qual que é esse produto? Qual que é o contexto? Qual que é a história por trás daquilo ali? Dá para falar de um aporte pequeno no startups? Dá, mas qual que é a história? Qual que é o contexto? Sabe? Então, é se situar onde você quer sair ou qual que você acha que é a estratégia e moldar ali o discurso a adequar àquela publicação. Eu vou complementar o do Gustavo dizendo o seguinte, que em 2011, 2012, se não me engano, eu já trabalhava com startups, trabalhava em outra agência, e a gente conseguiu emplacar naquela época toda startup que entrava na agência a gente conseguia emplacar uma exclusiva de lançamento de chegada ao mercado naquela época, 2011, 2012. E eu lembro que o cúmulo do cúmulo chegou a gente a emplacar no Brasil econômico uma matéria de meia página de uma startup de cartão postal que tinha acabado de lançar o MVP. Assim, é impensável nos dias de hoje. Hoje, não vou falar nunca. É impensável. A não ser que seja de alguém já conhecido, de alguém, sabe? Exato, mas aí o cara tem lastro, tem comprovação, tem o background todo dele que ajuda. Mas naquela, é impensável replicar isso, mas a gente parece que está falando de 20, 30 anos, não, a gente está falando de 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, sabe? E aí você fala, isso faz parte do encantamento que o Gustavo falou que tinha, mas também da maturação, de você saber e olhar para o startups e entender esse tipo de matéria acontece hoje em dia? Não, não acontece. Então eu não vou criar essa expectativa de ter esse resultado, de ter uma reportagem dessa, sem que eu tenha visto algum paralelo recente, né? E acontece muito, né? A Ana pediu para eu listar alguns erros, um dos mais frequentes é, o cara está lá, ele vê um concorrente que faz alguma coisa, o cara sai numa reportagem e fala assim, ó, a gente tinha que estar aqui. Aí a gente fala assim, cara, você acabou de sair numa reportagem, não dá para você sair em todas, é impossível você sair em todas. O jornalista não vai ficar repetindo fonte a todo tempo, né? Ele tem que, e mais do que isso, teu concorrente pode ter uma assessoria de imprensa também e ele contou uma história legal, né? Você não vai estar em todas. Ah, mas ele não, assim, você tem que trabalhar com as armas que você tem. Então esse é o primeiro erro, é achar que você vai estar em todas as reportagens do mesmo veículo ou em todas que o seu concorrente estiver. O segundo erro, frequente, que eu acho que é relevante a gente dividir, de esperar que a mídia tenha alguma obrigação de cobertura, porque ela não tem. Então, assim, pô, eu recebi um aporte, eu abri o valor, eu abri o valuation, eu dei entrevista e exclusiva não rolou. Ela tem que publicar, não, ela não tem que publicar, assim, porque você tem um editor que define, você tem a priorização diária, você tem o factual que briga, você tem diversos elementos que é impossível de controlar. Então, por isso é que quando se contrata uma assessoria de imprensa, não se pode dar garantias. Aqui na Piara, a gente não dá garantia nenhuma. Tem diversos elementos que a gente não controla, eu consigo garantir infraestrutura e know-how, o resto acabou, faz parte do jogo, a gente vai mitigando o risco. E acho que mais um erro frequente é justamente isso que o Gustavo falou. Não existe, e eu recebo muito, muita ligação, muita procura de gente querendo construir a imagem do empreendedor. As pessoas me ligam e falam assim, pô, eu quero o mesmo trabalho que você fez para o Gustavo Caetano e para o Alfredo Soares. Aí eu falo assim, cara, eu nunca trabalhei nem para o Gustavo e nem para o Alfredo. Eu trabalhei para a Sambatec e para a Xtech. Eu construí histórias de CNPJ em que os CPF se tornaram ativos da marca. É diferente. Então você, não existe, eu quero contratar uma assessoria para mim, eu, profissional, e eu recebo muito isso. Isso é um erro frequente. Nenhum CNPJ se sustenta sem contar a história do CPF. Mas nenhum CPF se sustenta sem ter um CNPJ por trás. A mídia não compra isso. Se você ligar para o Gustavo e falar, eu quero divulgar esse especialista, a primeira pergunta que o Gustavo vai falar é o que ele construiu. Qual que é a história dele? Que empresa que ele está conduzindo. Então o Gustavo virou o que é hoje. Só complementando. E às vezes acontece. O Gustavo Caetano da Sambatec virou o que é hoje a referência que é empreendedorismo porque ele construiu a história da Sambatec porque a Sambatec é uma das referências em tecnologia no mercado dela. Porque a Sambatec construiu uma história incrível de parceria inclusive com a Microsoft. O Alfredo só é a referência que é hoje porque ele criou uma empresa do zero bootstraps sem investimento nenhum e vendeu para a maior empresa de e-commerce da América Latina que está uma das maiores do mundo. Então é óbvio que a imprensa vai se interessar no próximo negócio do Gustavo Caetano e no próximo negócio do Alfredo. Agora, isso não quer dizer que lá quando o Alfredo começou a divulgação todo mundo queria conhecê-lo. Todo mundo queria saber quem ele era. Então assim, não existe construção de marca para CPF. Existe construção de marca para CNPJ. Eu acho que esse é o erro é o mais comum hoje em dia. Desculpa, Gustavo. Pode ir. Eu que peço desculpa. Era só para fazer um ponto assim, só para complementar. Às vezes acontece. Às vezes tem uns caras que até entra nessa só que não sustenta, cara. Não sustenta. Fica um tempinho e de repente cai. O mito cai. As pessoas percebem. Peraí. Essa pessoa não é de verdade. Então se você quer fazer uma coisa sustentável tem que ser dessa forma. Você tem que apresentar resultado. Não pode ser só palco. É. E esse é também um tema que a gente usou muito no passado em empreendedor de palco. Hoje virou empreendedor de PR. O empreendedor de PR. Aquele cara que fundou três startups. Nenhuma deu certo, mas ele quer dar consultoria ou quer se tornar uma referência em empreendedorismo. Cara, peraí. Sabe? Não faz sentido. Então, esse também é um bom aculturamento. Quando você se perde no ego, eu falo isso para o... Não existe ego sistema. Você vive num ecossistema. Então não dá para o mundo girar em torno do seu CPF do teu nome. E isso para a construção de marca é muito frágil. É muito frágil. Não dá para se apostar. Isso é um erro clássico. O Gustavo deve ser prova disso. O quanto de gente procura para ser entrevistado, para querer construir, etc, etc. Não se sustenta, cara. Então, por isso que a PR, por exemplo, não faz. E até por isso nesse gancho desse relacionamento com a imprensa que a gente está falando muito de entrevista. Uma dúvida que eu achou até legal o seu Gustavo como jornalista para falar. Eu falo muito também com parte de assessoria porque também sou muito mais na parte de assessoria que é quando o empreendedor ele dá a entrevista para os jornalistas, às vezes eles conversam por meia hora, por 40 minutos, batem esse papo porque realmente funciona como um background para a matéria. Mas aí quando sai não necessariamente tudo que a pessoa falou aparece. E às vezes tem muita preocupação muito de empreendedor de ter a aspas, de ter ali a fala dele colocada. E aí você encontra a pessoa e saiu uma linha ali. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte da visão de jornalista de como que funciona uma entrevista, do que é legal você falar, às vezes de pontuar quando você está batendo papo com o jornalista. Às vezes as pessoas ficam bravas que não sai, não aparece ou sai pequeno não foi legal e tal, fica... Mas não é nada pessoal, cara, às vezes não rola. Às vezes por espaço no online é mais difícil falar essa coisa do espaço, mas às vezes que vai para o impresso você fica com um espaço menor do que você imaginava ou a outra pessoa falou coisas mais legais, pode acontecer, um outro entrevistado falou coisas mais legais, aí você acabou tendo que espremer a outra pessoa ali. Mas eu acho que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada também com as pessoas e vai um pouco no egocentrismo que o Bruno colocou, achei interessante isso. E assim, você está falando ali, você está dando um contexto, você está falando da sua empresa, se você for citado é legal, mas também é legal, às vezes você não usa aquele cara no direto, você usa no raciocínio da matéria ou para construir aquela ideia, né? Poxa, as matérias mais legais, pô, lê o Alcidiano, lê o New York Times, lê o The Information, TechCrunch, as matérias mais legais, até que eu escrevo mesmo, são matérias que eu que tem raciocínio, que você conta a história e você coloca umas frases ali, o cara, para referendar aquilo ou para contradizer ou para dar um contexto. As matérias blocadas, aquela coisa que você fala com 10 caras e fica um bloco, 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 ele é chato pra caramba, para o leitor e às vezes para o jornalista escrever. então tem que segurar um pouquinho a ansiedade, controlar um pouco aí as expectativas para às vezes vai sair naquele bloquinho ali e contar aquela história ou às vezes aquela conversa vai servir mais de background, de contexto para uma outra história maior e eventualmente numa próxima matéria aproveita o contexto ou aproveita aquele contato. Assim, nada desperdiçado, cara, no sentido de falou hoje, não saio na matéria amanhã, daqui a duas semanas quando eu for fazer uma outra matéria, uma outra história, lembrei daquele cara, aquela conversa foi bacana, ou ele tinha me dado uma informação e aí você volta. A gente tenta não ter memória curta de esquecer as coisas. DDA está difícil, tem muita coisa, muita informação, fica todo mundo meio com DDA, assim, mas o ideal é você não ter, o jornalista tenta não ter memória curta e voltar depois outras fontes, outras coisas, é legal. Às vezes não rola, às vezes não rola, às vezes você fala com o cara uma hora, tem que ser honesto, às vezes você fala com o cara uma hora, uma hora e meia, duas horas e... não, não, não rola, às vezes não rola. Uma das coisas que eu mais ouço aqui, e isso até hoje, desde que eu sou assessor de imprensa, é o que eu mais ouço de cliente. Pô, eu falei, duas horas com ele saiu uma linha, é o que eu mais ouço. é o tempo. Aí eu falo assim, cara, entrevista é uma mineração, assim, o jornalista, ele vai minerando a informação, ele vai minerando, minerando, e aí, quando ele vai escrever e vai fazer a joia, depois que ele minerou, aí ele vai colocar... ela lapidou e pegou, ela lapidou e pegou, e que é interessante. Então, assim, aí eu faço uma pergunta para o cara, eu falei, você queria não ter saído? Eu falo, não, não, não. Então, esse é o ponto. Eu acho que é isso que tem que pensar. E aí tem dois erros muito comuns também, que eu acho que é importante, que é, não se pede para ver a reportagem antes dela ser publicada, aí você fala assim, pô, isso é o básico, é o essencial de estar dizendo, sim, eu tenho que dizer, porque isso ainda acontece. não se pede para ver a reportagem antes dela ser publicada, porque esse é um erro clássico, impossível da gente fazer, porque quando você faz isso, você acaba de uma maneira muito implícita, dizendo que você não confia no jornalista ou na capacidade dele ou... E não existe isso, né? Do outro lado, tem um profissional que estudou por anos, que é treinado por anos, que sabe fazer a mineração e a publicação daquela informação, do jeito adequado para o leitor dele. Então, esse é um erro muito clássico, não existe, posso ler a matéria antes de publicar. Esse é o primeiro erro clássico, que deve ser evitado a qualquer custo. E o segundo é, não se deve bajular jornalista. Eu acho que isso é muito chato, e esse a gente tem que ficar corrigindo o tempo todo dos clientes. Você não se agradece por reportagem. O jornalista não está fazendo um favor para você. Fazendo o trabalho dele. Não estou trabalhando para você, estou fazendo o meu trabalho. Muito obrigado pela matéria, porque não é obrigado, não se pode agradecer reportagem, não se pode bajular o jornalista. É preciso a gente entender que é uma relação de troca. O jornalista precisa da informação, você precisa do espaço. Como é que a gente chega num mix interessante que seja bom para o jornalista e para a empresa? Fora que a curadoria disso não é responsabilidade da assessoria e nem da startup. Isso é responsabilidade do jornalista e em alguns casos, eu não diria na maioria deles, mas em alguns casos até do editor, nem do próprio jornalista. Então, é importante evitar esse erro. Só voltando na questão da conversa, não é questão de tempo. Ah, ficou duas horas, tinha que aproveitar todo o conteúdo. Às vezes, porra, tem entrevista de duas horas que é genial, que você faz um monte de coisa. Às vezes, tem entrevista de duas horas, uma hora, que não sai nada. E tem entrevista de 10, 15 minutos, que, porra, é revolucionário. Você escreve rios e rios de coisas, aproveita tudo. Então, não é uma questão de, ah, quanto mais tempo você fica com o jornalista, mais espaço você deveria ter. Não. Às vezes, você ficou uma hora ali e não conseguiu passar mensagem nenhuma. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, você ficou meia hora, 10 minutos, você passou um turbilhão de informação. Então, você mudou a conversa. Tem cliente que, pô, 10 minutos de entrevista é suficiente para ele dar a opinião dele. Tem cliente que precisa de uma hora para conseguir extrair alguma coisa. Mas é natural também. Isso é um trabalho também de perguntas. Você vai aprendendo, né? Depois que você deu entrevista de uma hora e viu que saiu uma linha, você fala, bom, entendi qual é o lado do jornalismo. você está aprendendo para falar em 10 minutos. com certeza. Gente, o papo está muito bom. Ficaria aqui o resto do dia da gente batendo esse assunto, mas nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Acho que foram ótimos aprendizados e muitas dicas importantes. Vocês tiveram aí um super assessor de empresa falando desse lado de relacionamento, de vocês entenderem como isso é importante. Um jornalista contando também o lado dele de como fazer a matéria, de o que é legal de trabalhar. Então, espero que nas próximas entrevistas, nas próximas conteúdos que vocês vão fazer, coloquem esses aprendizados em jogo e busquem sempre informação. Espero que vocês estejam gostando muito do nosso evento, tem muito mais programação enrolando, então acompanhem, passem no estande da PA para vocês saberem um pouquinho mais esse spoiler aí que o Bruno comentou desse novo pesquisa que ele está lançando e acompanhem também. Então, eu queria muito mais uma vez agradecer Gustavo e Bruno por esse bate-papo e eu queria deixar agora só os minutos para vocês falarem e falarem onde as pessoas podem voltar, Gustavo, onde as pessoas podem conhecer as suas matérias, onde elas se encontram, o Bruno também para a gente finalizar aqui o bate-papo. Legal, eu agradeço muito o convite da Base Startups, acompanho o trabalho da Base Startups há bastante tempo, relevância que ela tem no ecossistema e agora tentando me inserir também, né, tornar o Startups uma referência no mercado e o recado e o recado é leia o Startups. Startups.com.br ideia, por exemplo, no momento ainda estou como eu-quipe, é o show de um homem só, como toda boa Startups, né, mas é a produção diária e tal, noticiário, bastidores, análises, tudo que está acontecendo aí no mercado, essa é a proposta do Startups, no LinkedIn, Instagram, no Startups.com.br, então pode, Twitter também, pode acompanhar lá. e me liguem. E procurem aí para oferecer as pautas. Procurem para o Gustavo para oferecer pautas, mas tenta ir por assessoria de imprensa, porque às vezes o do YouTube é o self e com o jornalista é meio complicado. Mas queria agradecer também, né, o convite, eu falei que não é convite, é intimação e é mesmo, a Base Startups é parte da nossa história, nós fazemos parte da história da BS, então é uma relação muito sinérgica e isso para mim é um prazer estar aqui. Agradecer o prazer de falar com o Gustavo Brigato, que é um cara que pela primeira vez nós estamos batendo papo de comunicação, depois de anos eu ligando para vender pautas só, né, Gustavo? Ou acompanhando o almoço com você, né, a gente almoçou, eu já almocei com o Gustavo às vezes mais do que com um parente meu, mas a gente pouco conversava, porque eu deixava um bom almoço de relacionamento é quando o cliente e jornalistas falam e o assessor de imprensa fica quietinho. Mas é um prazer estar aqui contigo, é muito bacana, é prazeroso ver o Startups tendo nascido e sabendo que nasceu pelas suas mãos para a gente é motivo de comemoração. Dizer que para a gente fazer parte de comunicação para Startups é uma missão, então a gente não está aqui como mais uma assessoria que enxergou oportunidade num nicho, a gente nasceu dentro do ecossistema, a gente se sente parte do ecossistema e convidar para passar lá no estande da PIA para baixar o ebook de como a mídia vê as Startups e o relacionamento com assessoria de imprensa está lá para quem passar e quem quiser falar comigo meu canal de preferência é sempre ou Instagram ou LinkedIn que são os mais rápidos aqueles que eu respondo imediatamente. No Instagram arroba Bruno L Pinheiro e no LinkedIn é só você colocar Bruno Pinheiro que você vai encontrar. Obrigado mais uma vez Gustavo, prazerzão, Aninha, prazer estar aqui. Obrigado. Imagina que eu que agradeço. Gente, espero que vocês continuem a acompanhar a programação. Procurem também a Base Startups. Nós estamos no estande se você quiser bater um papo sobre o Startup Base e sobre a nossa base de dados, sobre como se relacionar com o mercado, com o ecossistema. Se você está aí uma startup que está começando o seu negócio, pode bater um papo também. Procure a gente no nosso estande. Continua por aqui e continue acompanhando a programação. Nos vemos na próxima oportunidade e até mais. Tchau. 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 Tchau.